A Seleção Nacional Sênior Masculina de Futebol volta a cruzar o caminho dos Camarões, desta vez na fase de acesso ao Mundial do Catar 2022. Além dos Leões Indomáveis, os Mambas vão enfrentar também o combinado da costa do Marfim e o modesto Malaua. Desportistas moçambicanos ouvidos pela TV Surdo consideram que este é um grupo de morte para o conjunto moçambicano, adivinhando que são poucas as chances de passar para a fase seguinte. Estamos em um dos catalogados grupos de morte, porque há duas seleções que são habituais nas grandes competições, quer da CAF e quer da FIFA, Campeonato do Mundo, Camarões e a Costa do Marfim. São seleções que nos habituaram a marcar presença, quer em Canes, mas também em Campeonato do Mundo. Há uma narrativa que diz que essas seleções estão em reconstrução, mas a sua reconstrução é uma reconstrução que tem princípio, meio e fim. É uma reconstrução que é visível, porque eles têm ação concreta, têm obra feita nos escalões de formação. Por isso mesmo, continuam a ser aquelas seleções que são favoritas no grupo, onde estão duas seleções daqui da região, que estou a falar de Moçambique e do Malaua, que são, na minha opinião, outsiders, porque não têm argumentos desportivos para poderem chegar ao Campeonato do Mundo, muito menos em argumentos suficientes para poderem chegar na segunda fase. As hipóteses de Moçambique passar para outra fase são nulas e temos que ser honestos nesse sentido, porque, como bem sabemos, para a fase seguinte só passa a equipa que estiver melhor classificada, ou seja, o primeiro lugar do grupo. E Moçambique está inserido no grupo, então, os pesos pesados de África. Falo de Camarões, falo da Costa do Marfim. Malaua e Moçambique são claramente os outsiders que vão praticamente distribuir os pontos a essas duas seleções fortes, porque, para além de terem nos seus plantéis jogadores com muita qualidade, que jogam fora do país, a nível internacional, Camarões e Costa do Marfim são equipas muito experimentadas nesse tipo de qualificações e, inclusivamente, já estiveram na fase final dos campeonatos do mundo. Mesmo assim, estes desportistas acreditam numa boa prestação da Seleção Nacional de Moçambique. Mas eu olho para este grupo de uma forma positiva. É que não podemos pensar que é um grupo em que Moçambique vai lá para morrer. Pelo contrário, vai ser um grupo em que nós vamos ter que avaliar o estágio do nosso futebol. Não digo que é Moçambique, já que não há certidão de óbito, digamos assim. Mas sim, é para Moçambique ir competir de peito aberto para exatamente saber em que estágio está o seu futebol, o trabalho que tem vindo a ser feito a nível das seleções nacionais. Moçambique poderá fazer o que lhe compete, que é tentar amelhar pontos em casa. Se conseguir ganhar a seleção da Costa do Marfim ou dos Camarões, será bom para o nosso ranking, para o nosso próprio ego, porque isso poderá nos catapultar para outros índices no que diz respeito à melhoria no nosso ranking. Há ganhos que poderão adivir disso, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do número de equipas que vão para as outras competições de nível continental, mas também o que vai permitir que Moçambique comece a ter respeito e seja sorteado com seleções menos fortes nas outras campanhas, quer para o Cano, quer para o Campeonato do Mundo. Mas, na minha opinião, não é desta que Moçambique vai chegar ao Campeonato do Mundo. O Tom Dumogabe, jornalista do jornal Desafio, é de opinião que os Mamba se concentrem na qualificação para o Cano 2021 nos Camarões. A ter que escolher um investimento maior em termos de preparação dos jogos, de concentração dos atletas e até de motivação dos atletas, penso que Moçambique podia investir mais para o Cano do que para o Mundial. Isso considerando o fato de, quer os Camarões, quer a Costa do Marfim, serem duas seleções cujo objetivo primeiro é ir ao Mundial. E o histórico dessas duas seleções indica-nos que já disputaram campeonatos do mundo, diferentemente de Moçambique. Então, só por isso, é um grupo extremamente difícil e que Moçambique pode, provavelmente, em teoria, enfrentar a seleção no Malawi, mas não vejo com largas possibilidades de terminar em primeiro lugar. Recorda-se que Moçambique e Camarões fazem parte do mesmo grupo de acesso ao Cano 2021.